Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Aforismo I. Quem descobrir o sentido destas palavras não provará a morte. Esta primeira palavra de Jesus, referida por Tomé, logo revela o caráter místico do seu Evangelho. Os livros sacros usam a palavra morte, tanto em sentido físico como metafísico. E aqui, morte, quer dizer a permanência no plano do ego humano, ignorando o eu divino do homem. Porquanto nenhum homem se imortaliza pela mentalização do seu ego, mas tão somente pela transmentalização rumo a seu eu superior, ao seu Atman, a sua alma, que é o Espírito de Deus, em forma individual. Já no livro do Gênesis, a palavra morte é usada em sentido metafísico, quando os Elohim, as potências divinas, dizem a Adão, Se comeres do fruto da árvore, do conhecimento, do bem e do mal, ou seja, do ego, logo morrerás. Adão comeu desse fruto e viveu ainda diversos séculos. O texto não se referia à morte do corpo físico, mas sim à morte pelo ego mental. O homem, pelo despertamento da egoconsciência, permanece no plano da mortalidade. Somente subindo ao plano superior da árvore da vida, é que ele entrará na imortalidade. O homem pode mortalizar-se e pode também imortalizar-se. A serpente do Gênesis simboliza o ego mortal. O poder que esmagará a cabeça da serpente representa o eu imortal. Esse processo evolutivo do ego mortal para o eu imortal vai através de todos os livros sacros. O próprio Cristo se identifica com o eu imortal quando se compara à serpente erguida às alturas, que preserva da morte os que haviam sido mordidos pelas serpentes rastejantes do ego humano. Na filosofia oriental aparece a palavra Kundalini, cujo radical Kundala significa serpente, símbolo da energia cósmica. A Kundalini dormente no chakra inferior da coluna vertebral representa o subconsciente do homem primitivo. Quando ela desperta e rasteja horizontalmente, entra o homem na zona do ego consciente. E quando Kundalini se verticaliza e atinge as alturas, então entra o homem no mundo do cosmo consciente, onde ele se imortaliza. O homem é potencialmente imortal ou imortalizável, mas não é atualmente imortal. Se assim fosse, não poderia sucumbir à morte metafísica. A imortalização ou imortalidade atual é a conquista suprema da consciência cosmocrística do homem. Nesse sentido, afirma o Evangelho. A tal ponto amou Deus o mundo que lhe enviou o seu filho unigênito, para que todos aqueles que com ele tenham fidelidade não pereçam, mas tenham a vida eterna. Também a história do filho pródigo usa a palavra morto em sentido metafísico. O pai daquele jovem diz que seu filho estava morto e reviveu, estava no ego e passou para o eu. E toda a subsequente alegria e solenidade só se compreende quando se sabe que simboliza a apoteose de um ser humano que se auto-realizou, passando da ego consciência mortal para a eu consciência imortal. Também no caso do discípulo que queria sepultar seu pai antes de atender ao convite de Jesus, o mestre usa a palavra morte em dois sentidos, físico e metafísico. Deixa os mortos sepultar os seus mortos, ou seja, deixa os espiritualmente mortos sepultar os seus fisicamente mortos. O credo apostólico afirma que o Cristo julgará os vivos e os mortos, isto é, os que vivem na cosmoconsciência e os que ainda rastejam na egoconsciência. Tomé refere as palavras do Cristo divino proferidas através do veículo da personalidade humana de Jesus. Quem descobrir o sentido destas palavras não provará a morte. Quem compreender pela intuição o sentido profundo destas palavras neste evangelho, esse não ficará no plano do ego humano, mas se imortalizará pela consciência do eu divino. Compreender não é inteligir, entender, mas é saber ou saborear com todas as potências do espírito. Essa sapiência ou saboreamento espiritual só acontece ao homem quando ele se abre rumo ao infinito em cosmomeditação, em cristo-conscientização. A verdadeira meditação é uma invasão cristo-cósmica na alma do homem. Enquanto o homem é ego pensante, nada de grande lhe acontece. Mas, quando ele se torna cosmo pensado, cosmo agido, cosmo vivido, então lhe acontece a invasão cósmica do Espírito de Deus, que resolve todos os problemas da vida terrestre e introduz o homem na vida verdadeira. Nesta primeira palavra do seu evangelho, Tomé já antecipa uma verdadeira síntese de todas as verdades seguintes. E, à luz dessa intuição mística, indigitou ele o caráter fundamental da sua mensagem. A tal ponto Tomé descreu no princípio que, por fim, ultrapassou todo o descrer e também todo o crer e atingiu as culminâncias de um saber e saborear crístico. Aforismo 2 Quem procura não cesse de procurar até achar, e quando achar será estupefato, e quando estupefato ficará maravilhado e então terá domínio sobre o universo. Repetidas vezes nos quatro evangelhos, Jesus insiste, Procurai e achareis. Também em outros documentos encontramos a insistência no procurar. Por exemplo, Quem procura não desista até que ache, e depois de achar ficará estupefato, e maravilhado achará o reino, e depois de achá-lo terá domínio sobre o universo. A vida do ego humano é como a periferia de uma roda gerante. Quanto mais no exterior, tanto maior é o movimento e menor a força. Mas, quando o homem entra no eixo da roda, cessa o movimento, porque no centro há força sem movimento, energia tranquila. Na periferia há quantidade no tempo e no espaço. No centro, há qualidade no eterno e no infinito. Vida empírico-analítica lá fora, vida intuitiva cá dentro. Procurar rumo à periferia acaba em morte. Procurar rumo ao centro leva à vida. E esse procurar se torna tanto mais intenso quanto mais o homem se aproxima do centro. Ele sofre e goza a sua procura. Tanto mais procura, quanto mais acha. Só quando possui totalmente, deixa de sofrer. Mas, enquanto não atingir o centro de si mesmo, o eixo central do seu ser, admira-se de que procurar a verdade seja um misto de gozo e sofrimento. Entretanto, esse homem prefere gozar sofrendo a gozar gozando, porque sente que este é o caminho certo. Se o homem não fosse potencialmente Deus, não poderia atualmente encontrar Deus. O homem só pode procurar explicitamente o que ele é implicitamente. Se o olho não fosse solar, jamais poderia ver o sol, disse Goethe. São Jerônimo cita uma palavra de Jesus, talvez tirada do Evangelho de Tomé. Há uma estupefação que leva à morte e há uma estupefação que leva à vida. O homem sempre satisfeito consigo ou ainda não soletrou o ABC do seu ego ou já ultrapassou esse ego e repousa no eu. A transição do ego para o eu é envolta em estupefação e admiração, porque vai em demanda de um novo mundo desconhecido. Mas, uma vez que o homem entrou nesse mundo desconhecido de Deus, terá domínio sobre o universo. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.